E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Hoje eu vou trazer aqui uma edição extraordinária, um vídeo aqui feito de última hora, rápido, para trazer para vocês um fato novo e importantíssimo. Se você ainda não está me acompanhando nas redes sociais, no meu canal do Telegram, no nosso grupo do Facebook, nosso grupo do WhatsApp, passe a acompanhar para você estar antenado sobre tudo o que está acontecendo. Desde ontem, no dia 22 de fevereiro de 2018, a loja Banggood passou a enviar Powerbanks para o Brasil. Eu não sei qual foi o jeito que eles deram, eu sei que eles estão enviando Powerbanks para o Brasil em método aéreo, tá? Então eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo alguns links com promoções, com cupons de desconto para você comprar essa Powerbank da Xiaomi de 10.000 mAh, da Xiaomi de 20.000 mAh com Quick Charge 3.0, uma Powerbank da Blitzwolf também fantástica. Então eu vou deixar todos os links para vocês aí e aproveitem. As promoções, os preços estão incríveis e a loja está enviando já as Powerbanks, tá bom? Essa foi minha dica rápida, sucinta e objetiva para você não perder essa grande oportunidade, beleza? Compre pelo meu link que vai estar me ajudando a trazer sempre esse conteúdo exclusivo para vocês, tá bom? Muito obrigado galera, tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Não deixa de se inscrever no canal e marcar o sininho. Tamo junto, valeu!